Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho E galera, o que eu mais previa aconteceu Os haterzinhos vieram aqui devolver a caixa de som e pedir desculpa pra mim Pois é rapaziada, eu tava muito puto com esses moleques Mas agora eu vi que eles são homens de verdade Era o mínimo que eles podiam fazer, era trazer as coisas de volta Né Obama? Agora é um raro pelo menos, né? Pelo menos o que tem no meio das pernas, né? E eu já vim puto, né cara? Ah, eu também Já vim no caminho pensando se eu achasse alguém que eu achasse nada Tu escapou moleque Tira a máscara aí pra galera te ver Esse daqui é o que eu tenho a foto rapaziada E ele era o que tava embaixo da casinha com boneco, né? Sabia, sabia que ia aparecer Mas ó, pelo menos tiveram foro homem de trazer de volta Galera, tá aqui ó a caixa de som Eles viram que fizeram cagada Tá aqui ó Caixinha de som, eles até pintaram aqui que tava meio enferrujada Mas essa é a JBL E o que que é isso aqui? Fizeram uma carta pra mim? Fechou Depois eu já vou ler aqui rapaziada Vou abrir e mostrar pra vocês Mas galera, a partir dessa hora passou toda a minha raiva Também são criança, né? Não tem como fazer nada Mas se eles não viessem aqui rapaziada A gente ia até na casa deles Pra buscar as coisas e ia falar com os pais deles Então agora honraram como homem e trouxeram as coisas Então tá tudo certo rapaziada Ó, da minha parte fechou Mas eu não quero mais vocês entrando aí sem falar Então fica a dica rapaziada Quem é inscrito que mora aqui na região Pode vir aqui, pode conversar comigo de boa Se a gente tiver aqui embaixo a gente vai atender Só não invadir igual eles fizeram Porque eles correram muito risco rapaziada Eu não sei Se eu venho de longe eu não vou saber se é adulto ou criança E se entrar aqui é invasão galera E o moleque ali merecia um tabef na orelha Mas ele veio ali me entregar as coisas Ele começou a chorar, pediu desculpa Pediu muita desculpa, fez cartinha pra mim E não tem como né rapaziada Olha o meu tamanho Como é que eu vou fazer alguma coisa pro moleque desse né Mas ele honrou a cueca que ele usa E vim aqui pedir desculpa E devolver a minha caixa de som galera Só que agora que fica a dica né Ninguém pode fazer isso rapaziada Pode sobrar pra pessoa Isso não se faz né Mas eles já tiveram ali a lição que mereceram Eu já falei um monte Até nem gravei o que eu falei pra eles Porque eu conversei sério O moleque chorou tudo Mas tá tudo certo agora rapaziada Melhor assim Foi resolvido da melhor maneira Sem precisar agredir ninguém Sem precisar ir na casa dele com polícia Então tá tudo certo rapaziada Galera Os molequinhos foram lá pra frente do portão Não quiseram ficar aqui porque estão com medo Obama Eu vi Na verdade Até vou mostrar aqui pra galera Um amigo meu Vi o moleque ali embaixo hoje E me ligou E falou ó Tem um moleque muito parecido com ele Quer ver Vou até mostrar uma conversa aqui pra galera Vai te ver como Nosso público é ligado E rápido né mano É rápido Por isso que a gente descobre as coisas rápido Mas também Tiago Eles estão ali fora Que tem um foco na mão velho O que fez a arte mesmo O mais arteiro ali Chegou de chorar né mano Aqui ó galera Não vai aparecer número nenhum O meu amigo mandou ó Meu filho viu aqueles meninos saindo ali de trás da rua da escola Que é a rua aqui do meu sítio Aí mandou a foto desse moleque E é ele mesmo Daí eu mandei a foto É esse? Aí ele falou que sim Que era bem parecido com esse Aí eu já vim pra cá na hora Aí quando eu passei ali na escola Eu vi que ele berrou e levantou a mão Aí eu pensei cara Aqui eu não posso fazer nada Porque tinha um monte de vizinho e coisa né Pensei Se ele quiser devolver ou sei lá Falar comigo que ele vai vir Cheguei aqui cara Não deu outra Chamando lá na frente Aí eu cheguei ali Falei com o menino Ele começou a chorar Eu falei Tu tá louco cara Podia ter levado um tiro Sim Dei uma lição de moral Falei Falei um monte de coisa pra ele né Aí ele Aí mesmo tu chegou ali naquela hora Foi na hora que eu cheguei Foi na hora que tu chegou Que ele tava chorando Aí galera Tipo como é que eu vou poder Sei lá Dar um tapa no menino desse Ou brigar com ele Não tem como galera Eles vieram aqui ó Até me deixou meio emocionado Nem abri a carta ali na frente deles Porque vão abrir Foi o que eles escreveram E trouxeram a caixinha de som Ele falou que pintou ela Que tava enferrujada Mas também entupiu tudo aqui Vai ter que furar tudo com palito ali Porra é grande a traquinha Ô Bama Lê aí Oi Thiago Eu sou o Arthur Meu amigo é o Jonas É o outro É o Yarley Yarley Ah é porque é A, J e I Isso Eu queria pedir muitas desculpas pra você E sem querer Não Escrevi meio errado aqui É É que a letra nunca É Não vão Não E não vão ao seu sítio Me desculpa Nunca mais vou fazer isso Agora Aprendo Ele quis dizer aprendo A lição Vemos Amigos Só queria conhecer Você Mas você nunca tava no sítio Oi Galera Muita gente vem aqui Pra falar com a gente E acha que a gente não quer atender Ou coisa assim Ver os carros aqui Mas galera É difícil a gente tá aqui parado A gente sempre tá gravando Ou na caverna Ou no mato Ou no outro sítio Alguma coisa a gente tá fazendo A gente nunca fica parado aqui Pra atender todo mundo Mas quando a gente tá aqui Chega alguém A gente vai atender É E aí ele escreveu que é legal Aqui ó E na verdade aqui né Nessa parte ele quis se redimir Teve a ideia De querer entrar pra conhecer A caverna Ó Estou entregando a JBL E reformei ela Que tava Enferrujada Arrumei ela Enferrujada aqui galera Essa gradezinha Ele pintou Em forma de desculpa E eu não sou Mandante A ideia foi De nós três Ah Ele quis dizer que ele não é o mandante Só que assim Como a inicial dele Tava por primeiro galera Eu já deduzi que foi ele né E ele foi o primeiro A pegar a lata de spray Ele marcou Eu não sei desenhar Mas eu ia desenhar Mas não sei Fechou KKKK Tá Fechou Vamos abrir a do outro E galera Eu cheguei aqui Ah esqueci de te falar Obama Eu cheguei aqui galera Tava As duas cartinhas E a JBL Do lado do portão Em cima do moeirão do portão ali Só que eu não vi Aí quando eles chegaram Eles falaram Ô tu pegou ali a cartinha As coisas Não vem cá Eu falei eu quero falar com vocês Daí eles ficaram assim Eles acharam que eu ia bater neles Daí eu subi lá E conversei com eles Mas eles tinham vindo já E deixado ali em cima as coisas Por isso que eles trouxeram a carta Porque eles acharam Que eu não ia vir hoje Talvez Olha essa é do Jonas Essa é do outro menino Ali o de boné Até esse de boné galera Aparece no vídeo Em cima da casinha Oi meu nome é Jonas Eu participei da invasão Do sítio do Thiago Arthur não é o mandante A ideia é de nós três Estava eu Jonas Yarlê E Arthur Nós queríamos pedir desculpas O Yarlê não quis vir Pois ficou com medo Nunca mais fazemos isso Desculpa Thiago Perdoa nós Isso Isso nunca mais Irá acontecer Ou iramos Sei lá Ele desenhou aqui né É A Toyota Olha a Toyota Ele desenhou Olha eu fazendo um churras ali Ele desenhou Quem é esse Um anão sentado O Lel É o Lel O Lel O Lel está sentado ali O Lel Desculpa Thiago Ele é Daniel Solar Mas é o painel Fez até o painel solar galera Ô Hugo Ô rapaz Ó Tá entregue Pô cara Agora dá pra Até reformou ali ó Falasse com eles ali na porta ou não? Nem falei O moleque chorou um monte Eu fiquei com pena cara É ele chorou Fiquei com pena Eles vieram Deixaram as duas cartinhas Ah deixaram as cartinhas Deixaram E a JBL em cima do moirão Tá ligado Ah eles estão ali na frente ainda Estão ali Estão com medo de vir aqui Mas eu falei não cara Deu tudo certo Falei vocês fizeram papel de homem Estão perdoados por ter feito É isso aí Tem que fazer isso aí mesmo É isso aí Então Obama Missão cumprida né Nosso Menos mal né Nossa investigação Deu muito certo Ah galera Até o moleque ali Falou que o Arthur Que é aquele De cabelinho claro Ele falou que a mãe dele Falou que era pra ele vir também Só que ele também tava com medo E os três iriam vir Só que um Do que subiu junto Ficou com medo e não veio Ele disse que Falou eu não vou lá Ele vai bater em vocês Eu não vou Não quero apanhar junto Mas galera Não tem como né O que eu tenho medo É de encontrar um moleque desse lá em cima E vai que a gente dá um tiro Ou sei lá Bate Que a gente não sabe Se é adulto ou é moleque de longe né galera E é que não é invasão Mas esses aprenderam a lição Foram o homem Honrar o peca de vir aí E estão perdoados Até Se eu fosse fazer novelinha Igual o pessoal tava falando Nos comentários ali Por isso que eu soltei os vídeos Eu não queria expor muitos moleque Porque ele já tava sendo ameaçado Por outras crianças também E se eu quisesse galera Fazer novelinha Os dois vieram aqui hoje Se desculpar Eu podia ter usado eles Pra fazer mais dez vídeos Eles invadindo a gente Caçando eles Correndo atrás Não é Obama Dava um conteúdo legal Se eu quisesse fazer uma novelinha né Pois é Só que pô Só que eu acho que isso Não se brinca entendeu Ia acabar com os guris Daqui a pouco alguém ia pegar ele na rua E ia dar pra cabeça mano Só galera Com isso aí não se brinca Foi invasão Foi o roubo Da caixa de som Então eu não quis tocar isso pra frente Já tô esclarecendo tudo aqui Que eles vieram E não vou ficar usando isso Como novelinha Eu podia convidar eles Pra ir gravar todo dia aqui Ficar perseguindo eles Ia dar muitos views Mas eu acho que Numa coisa séria dessa Não é certo né galera Eu também não quero enganar vocês aí Numa coisa Numa situação dessa Galera agora eu vou lá Vou lá falar com eles Perguntar se eles querem entrar aí Porque Estão lá na porteira ainda E Já tá tudo certo também Olha lá galera Estão lá sentadinho né Tipo O moleque vem assim Se desculpar Não tem como Eu sei ignorante né galera Nessa hora Não tem como o cara Seu ignorante Tem que aceitar Beleza Tudo certo Agora ficou tudo certo Ó vão Vocês querem entrar ali rapaz Não precisa ficar aí Estão desculpados já Beleza Já era o papel de homem Né E não vai mais se repetir né Beleza Beleza O outro não quis vir então Ficou com medo Ficou com medo de vir Perdeu de vir tá Porque ia ser desculpado Igual os dois aí Né Ó Tiv Tua caixa tá entregue de volta Tá perdoado Eles botaram ali em cima Só que eu nem vi Eu cheguei a abrir a porteira E não vi galera Estava aqui em cima Eles botaram a caixa de som aqui Não pior que tem um telhado aqui ainda Eles botaram a caixa de som E E as duas cartinhas ali Se desculpando Vocês são corajosos também né É mas Correr o risco né Mas pelo menos Eu quero trazer Tava falando pra galera Se Todo mundo achava que era mentira Que era combinado Só que se eu quisesse usar vocês hoje Eu podia dizer Ó vocês andam lá em cima Nós vamos correr atrás de vocês Mas não galera Com essas coisas não se brinca Eu acho que o papel Que eles fizeram De trazer a caixinha aí Tem que ser Falado toda a verdade Até pra eles se redimirem Com vocês aí Que assistem meus vídeos Então é isso aí galera A saga da invasão Chegou ao fim Ainda Que bom que a gente resolveu Da melhor maneira E agora eu vou mandar Aquele salve Um salve Pra Vitor Gabriel Schumann Esse daí eu já mandei salve até Um salve VT em Free Fire Esse eu também já mandei salve E um salve Alisson Petri Esse daí eu não mandei salve ainda Mas os dois últimos Eu sei que eu já mandei salve E esses moleques Estão espertos nos comentários Estão sendo rápidos Os moleques estão ligeiros Rapaziada Então é isso aí galera Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Quem não é inscrito ainda Se inscreva no canal E aí nós valeu Tchau